Olá, estamos começando o quarto encontro da oficina Por Onde Anda a Poesia, Caminhos e Diálogos. Eu sou o professor Diógenes, ou Budil, como vocês sabem, e vamos começar esse quarto encontro dizendo que essa oficina faz parte do projeto Escola Tem Cultura e ela tem o apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, Secretaria Municipal de Cultura, Ministério do Turismo, Fundo Nacional de Cultura e da Lei Aldir Blanc. Bem, repassando os nossos encontros, os temas que foram trabalhados, que foram trazidos à tona nesta oficina. O primeiro encontro foi sobre poesia e subjetividade, o segundo encontro sobre poesia e cidade, o terceiro poesia e escola, e agora o nosso assunto vai ser poesia e internet. Pois é, eu imagino que vocês devam acessar muito a internet, devam usar muito, para usar a rede social, para usar o WhatsApp, para usar outros meios de comunicação, ou algumas redes sociais para postar vídeo, para postar foto, né? E talvez vocês não tenham ideia, mas a quantidade de trabalho poético que existe na internet é muito grande, muito grande. Tem muita gente fazendo poesia, tem muita gente escrevendo poesia, tem muita gente fazendo literatura de primeiríssima qualidade e usando a internet como plataforma para poder mostrar o seu trabalho artístico, o seu trabalho poético. Por isso a gente vai falar sobre poesia e internet, como é que a internet aparece no campo, como é que a poesia aparece no campo da internet e como a internet dá essa cara a essa poesia. A gente vai falar um pouco sobre acesso, postagem e repercussão nas ondas conectadas e desconectadas. Por que isso? Quando a gente fala em acesso, a gente imagina, lógico, né? Wi-Fi, a senha da internet, a senha do Wi-Fi, a internet banda larga, né? Todo mundo com um celular, com um tablet, com um laptop, postando, postando de tudo um pouco, desde coisas que a gente olha assim e fala, poxa, que interessante isso, até postagens que a gente olha e diz, por que a pessoa postou isso? Não tem nada a ver. E a repercussão que essas postagens geram, uma vez que você posta alguma coisa em uma determinada rede social, em qualquer página da internet, possibilitando repercussão, ou seja, comentários, isso faz com que essas ondas que estão conectadas, nessa ideia de estar todo mundo junto no mesmo lugar, na verdade, muitas delas acabam se desconectando justamente pela repercussão não ser homogênea. Ela vem de diferentes maneiras, com elogios, críticas, e às vezes elas surgem de uma maneira assim não muito amigável. Então a gente vai falar um pouco de tudo isso. Bem, falando de internet, a gente está falando basicamente de algo que é mais presente nos domicílios urbanos. A gente falou um pouco sobre poesia e cidade, e falou da modernização dos grandes centros urbanos, e agora a gente está falando basicamente de como a internet influi nessa relação que existe entre as pessoas nos grandes centros urbanos. O uso de computador, de laptop, tablet, celular, a internet em todos os lugares, em determinadas cidades a gente pode encontrar internet em tudo quanto é canto. E aí a gente tem justamente postagens como interações sociais que abarcam características das relações presenciais. Então a gente tem aquelas postagens que, de certa forma, a gente vê aquela postagem ali e tenta fazer uma analogia de como ela seria viável nas relações presenciais. Será que ela seria viável ou, de repente, essas postagens dentro da internet, das redes sociais, das páginas, ela começou a adquirir um caráter muito próprio, diferente do que acontece na relação presencial. Seria interessante a gente pensar nisso. A gente tem nessas postagens, muitas vezes, a reprodução de sentimentos, de opiniões, debates e outros elementos inerentes ao ser humano. Essas são as relações presenciais que a gente quer trazer à tona. É natural que o ser humano, ele queira dar opinião, mostrar aquilo que ele sente, debater, expor o seu ponto de vista de uma determinada situação, de um determinado contexto. E isso ganha uma força nas redes sociais, na internet, de uma maneira mais ampla, que muitas vezes se atravessa um limite, um limite do aceitável, surgindo justamente conflitos e difamações. E esses conflitos e essas difamações aparecem também no campo poético. E a gente vai ver isso mais para frente. Justamente porque tudo, inclusive a poesia, uma vez que vai para a internet, ela é entendida por algumas pessoas como terra de ninguém. E aí qualquer pessoa que escreve algo na internet, nas redes sociais, passa a ser... Ela é passível de ataques, de difamações, de conflitos. Não necessariamente troca de ideias e debates, que seria muito bom para todo mundo. Mas muitas vezes acaba caindo nesse lugar obscuro, no sentido de não haver nenhum tipo de respeito pela opinião do outro. Mesmo assim, apesar desses problemas, a gente percebe a galera da poesia fazendo muito uso de blogs, de fanpages, de sites, de redes sociais. Apesar dessa, não vou dizer que é patrulha, mas dessa gente que não aceita o que é diferente. E os poetas estão aí. Tem gente produzindo muito, tem gente escrevendo muito, justamente porque a internet possibilita todo um circuito que está fora das grandes editoras. Vocês devem saber que para fazer parte de uma grande editora é muito difícil, ainda mais se fazendo poesia. Então, e fora que as grandes editoras, as editoras de uma maneira geral, tem sempre uma ideia de ver o que pode ser publicado, o que não pode, melhora daqui, melhora de lá. e muitas vezes o poeta acaba tendo que fazer esse jogo, o artista acaba muitas vezes tendo que fazer esse jogo de conversar com a editora e saber o que é melhor, tanto para o poeta quanto para a editora. Por um lado é bacana, porque tem alguém cuidando da sua obra. Por outro lado, não existe a tal liberdade que o poeta sempre quer. Será que existe liberdade? Fica a questão. Então, fora desses circuitos das editoras, o poeta é aquele que faz tudo. Ele vai escrever, ele vai divulgar, ele vai levar esse poema para outras pessoas, ele vai apresentar esse poema para outras pessoas. Pode ser escrito, pode ser algo escrito com imagem, pode ser um vídeo, pode ser ele falando, isso quem vai decidir é ele, ele com ele mesmo. E nessa ciberescrita, quem é o escritor e quem é o leitor? Aqui eu estou usando o termo ciberescrita para basicamente falar sobre a escrita que acontece na internet. Mas pessoas que estudam essa questão sabem que o termo é muito mais complexo, isso é muito mais complexo do que aparenta ser. Então, com toda licença, aos estudiosos desse campo, eu vou usar ciberescrita apenas para caracterizar a escrita na internet. Uma vez que essa escrita aparece na internet, quem é o escritor e quem é o leitor? Vamos pensar um pouco sobre isso. A gente tem uma espécie de determinismo tecnológico, a tecnologia está aí, não tem para onde correr, elas surgem, elas vão mudando, elas não só vão mudando, como vão mudando a nossa percepção de mundo. Muitas vezes atendendo a demanda humana, como resposta às próprias necessidades do ser humano, ou pelo menos acredita-se nisso. E aí, de certa forma, a internet tem sido usada pelos escritores como uma aliada. É um lugar onde esses escritores, esses poetas, não tem nenhum tipo de custo de publicação, não tem papel, não tem nada disso. Ele posta lá, transforma o seu livro, que seria aquele livro físico, num e-book, ou numa série de postagens no Instagram, no Facebook, ou no TikTok, ou qualquer outra rede. O formato digital, que é o e-book que eu falei, muitas vezes ele sai por preços menores, quando o poeta tem o livro impresso, ele é mais caro, o formato digital é mais barato, muitas vezes atinge um maior acesso, as pessoas têm maior acesso a esse formato digital. e o escritor, ele também é leitor, no sentido de que, quando ele, e a gente está falando do escritor da internet, ele também é leitor. Ele está lendo tudo o que está acontecendo. Você entra na internet, você é um leitor. O que você está lendo, com qual finalidade você está lendo, isso é um outro assunto. Mas você é um leitor, tem uma série de palavras ali, e você está lendo. Então, o escritor, assim como qualquer outra pessoa, entrou na internet, você está lendo, você é um leitor. Agora, o leitor, ele não necessariamente é um escritor, ele pode ser, ele pode ser um escritor. A pessoa que lê, ela pode desenvolver uma capacidade de escrita, e começar a apresentar os seus escritos na internet também. Então, essa dupla, escritor e leitor, ela se confunde muitas vezes, muitas vezes ela se confundia fora da internet. Com a internet, então, essa confusão é ainda maior. a internet se transformou em uma aliada, porque ela disponibiliza uma série de páginas e comunidades, e outras possibilidades, para que o poeta que não aparece, tenha a chance de mostrar o seu trabalho, de mostrar os seus poemas, de falar sobre poesia, de mostrar o que ele pensa da poesia, do cenário poético, do cânone, do não cânone, da literatura elitista, da literatura que é feita nas comunidades. Enfim, uma série de possibilidades se abre a partir do espaço que se tem na internet. E aí, aqui eu trouxe alguns poetas, que eu conheço, e que tem trabalhos belíssimos, e que podem ser encontrados na internet. Infelizmente, eu estou em cima de um deles. Ele não está aparecendo ali, que é o Leanto, Leanto Segreto, que é um filósofo, que é professor, que é poeta, tem um canal na internet chamado Filosofia Sem Segredo, que é muito bom, fala de filosofia de uma maneira bem clara, bem palatável, e se vocês tiverem tempo, procurem lá a poesia, Filosofia Sem Segredo, do Leanto Segredo. E aí, a gente tem outros nomes, como Marcelo Mourão, lá do Rio de Janeiro, que está à frente do Sarau Pólen, e recentemente fez um e-book muito interessante, misturando poesia e memes. É muito bacana. Vocês podem procurar também o Marcelo Mourão nas redes sociais, no Facebook, entrar em contato, é um cara super bacana, e tem um trabalho muito legal, a Raquel Leal, que é uma poeta que, de volta redonda, já conheço também há algum tempo, está sempre participando de saraus, sempre que tem alguma coisa ligada à poesia, o nome dela está envolvido, tem poemas belíssimos, vale muito a pena vocês conhecerem também, o Gíglio, que é um cara que está no meio da poesia, está no meio das artes, mas de uma maneira mais geral, do teatro, da política, é um cara que, eu tenho uma parceria com o Circo Lóquios, que é um grupo de poesia e música, tem um trabalho muito bacana com poemas curtos, com aldravias, questões relacionadas com a situação social, a situação social, a situação de desigualdade e desigualdade em diferentes aspectos, vale a pena conhecer o trabalho do Gíglio também, que está no Facebook, está no Instagram, você encontra muita coisa dele, o Ed Zambroni, que é um músico de volta redonda, e também é um grande poeta, um cara que inventa umas coisas muito boas, tem uma relação com a poesia, uma poesia não canônica, mas que ao mesmo tempo tem uma graça, uma leveza e uma importância muito grande, tem um trabalho com o som da palavra, que é muito bom, vale muito a pena também procurar o Ed Zambroni e saber mais, o Marcelo Mourão, que é um poeta também em De Volta Redonda, que lançou agora o Sinta Síntese, que é o livro dele, que eu ainda não recebi, ainda preciso falar com ele, escutou, Marcelo? E é um cara também que tem poemas muito bons, você encontra no Instagram dele, no Facebook dele, vale a pena o conhecer e ler, o Marcelo Brandão. Eu tinha falado do Circo Locos, que é o grupo que eu faço parte com o Gíglio, que a gente mistura poesia, música, performance e vocês podem procurar também, tem muito vídeo nosso no YouTube e em outras redes sociais também, Facebook, Instagram, enfim. O canal Poeresia é o meu canal, é o canal onde eu posto poemas, não só meus, mas de outros poetas também, com toda uma performance. Tem outros poetas como Alexandre do Ratos, que é o Xandu, lá do Rio de Janeiro, que está à frente do Ratos Diversos, que é um grupo que eu cheguei a falar com vocês numa outra oportunidade. Também tem um trabalho muito bom, uns escritos muito bons, um trabalho com a palavra também, principalmente com marcas de oralidade nos poemas, que chamam muito a atenção. O Dan Juan também, que é uma figura e um amigo lá do Rio de Janeiro, do Ratos Diversos também, que tem um trabalho de poesia absurdamente poético, como ele gosta de falar. Está sempre postando poesia, não só dele, como de outros poetas, falando poesia de muita gente e basta ter um sarau para ele estar lá. É um cara muito bacana, escreve muito bem, vale a pena conhecer. E o José Henrique Calazans, que é um amigo de longa data, que também tem alguns livros já lançados. ele é do Rio e, enfim, já ganha o prêmio. O cara é muito bom. Vale a pena ler também o José Henrique Calazans. Vocês podem encontrar o Calazans no Facebook, Instagram, não sei se ele tem, agora eu estou em dúvida, mas no Facebook, no YouTube, vocês encontram muita coisa dele também, vale a pena conhecer. Esses são só alguns, tem muita gente, muita gente bacana, muita gente escrevendo. Se vocês entrarem nas redes sociais e começarem a procurar em grupos de poesia, vocês vão ver a quantidade de gente escrevendo e indicando outros poetas. é uma comunidade bem bacana e é muito bom ver que tem muita gente se ajudando e proporcionando essa poesia através da internet. A gente tem, também tem, por exemplo, aqueles que são chamados dos instapoetas, que são poetas que postam no Instagram textos curtos, rápidos, fáceis, compartilháveis. o Gílio é um desses que tem uns poemas, umas aldravias, ou seja, uns poemas bem curtos, fáceis, fáceis no sentido de que eles são curtos e não tem nenhuma palavra complicada, dá para entender perfeitamente bem. E são textos que são compartilháveis pelas pessoas, pelo público, pelos seguidores. E de uma maneira maior nós temos os web poetas, esses termos que são usados para falar dos poetas na internet, que é a galera que tem canais no YouTube justamente voltados para a poesia, que é o meu caso, é o caso do Carazans, é o caso de muita gente. Ou seja, a internet possibilita, através das suas plataformas digitais, a publicação através de outros meios, a exploração dos recursos do seu tempo. ou seja, da mesma forma que antigamente não tinha livro, as pessoas iam falando e a poesia era basicamente oral, depois que veio o livro, veio o papel, as pessoas passaram a usar mais o livro. Hoje, com a possibilidade da internet, tem muita gente que está usando a internet, porque as pessoas vão ter mais contato com a internet do que com o livro físico. Então, a exploração dos recursos do nosso tempo. E aí, de certa maneira, a poesia, muitas vezes, acaba se moldando a essas novas tecnologias. É possível você postar um poema no Instagram, por exemplo, gigantesco? É. Mas a recepção vai ser muito diferente em relação àquele poema que é curto, mais rápido e mais fácil. muitas vezes, com uma imagem, aquela coisa da imagem que chama a atenção. Quer dizer, a poesia, ela existe, ela está ali, ela continua tendo uma força muito grande, mas ela se molda às novas tecnologias, o que, para muita gente, significa uma heresia. Para outras pessoas, isso significa inclusão. Então, a gente tem falado de uma poesia que é instantânea, cotidiana e, ao mesmo tempo, afetiva, com conteúdo que é ilimitado. E aí, a gente tem a separação justamente de algo que o Sérgio Vaz já tinha falado no outro encontro aqui que a gente conversou. A poesia elitizada, ou seja, voltada apenas para o livro, para pequenas, para pequenos grupos. e a poesia que está aí para todo mundo, para todos os gêneros, de todas as maneiras, esperando apenas um público para que possa se reconhecer naquele tipo de poesia. agora o momento da leitura, que é a seguinte. Aqui, a gente tem dois poetas considerados, chamados, de insta-poetas. O primeiro, o Igor Pires da Silva, ele tem um poema que pode ser encontrado no Instagram, que é o seguinte. Aprender a estar só, antes de querer aprender a estar de novo com alguém. Essa é a lição que o tempo tem me deixado, porque quem sempre fica sou eu, mais ninguém. bem, a gente pode ver que é um poema curto, é um poema simples, não tem nenhuma palavra que a gente fique nossa, vou ter que procurar no dicionário, porque está muito difícil, dá para entender perfeitamente. Tem todo um lado afetivo, e é o tipo de poema que corre no Instagram. Ele é curto, ele é fácil, ele é compartilhável, dá para se ler rápido, não se perde muito tempo, então, é um poema que cabe nessa esfera do Instagram e obedece justamente a essa ideia da velocidade do poema curto. já o Isaac Magiesia, espero que eu tenha falado certo, ele também é um instapoeta, está no Instagram, os textos dele, e ele ainda é mais radical em se tratando de velocidade, de tamanho do poema colocado no Instagram. O poema dele diz assim, eu já matei alguns sentimentos, mas foi inlegítima defesa. Dois versos, basicamente, bastante rápido, simples, nenhuma palavra difícil, altamente compartilhável, tem uma coisa de ironia, que as pessoas gostam, outras pessoas não gostam, outras não entendem, mas isso faz parte do jogo. Então, a gente tem aqui dois exemplos desses poetas que aparecem no Instagram e que tem os seus poemas esculpidos para o Instagram. Se não completamente voltados para o Instagram, são poemas que acabam incorporando essa ideia da velocidade, de ser fácil, de ser rápido, de não se perder muito tempo, porque a gente sabe que as redes sociais agem dessa maneira. O que hoje as pessoas estão falando, amanhã não estão falando mais. Então, essa velocidade toda, ela aparece no poema, mas é uma velocidade com afeto, a gente percebe isso. tem alguma coisa ali, a gente percebe que pode ser um afeto, pode ser uma ironia, mas tem alguma coisa, não é simplesmente leu e acabou, tem alguma coisa ali que vai além. Algumas pessoas percebem, outras não, mas como eu falei, isso faz parte do jogo. Hora da atividade. Vamos ver que atividade. pesquise e apresente um poeta ou um grupo poético que está nas redes sociais. Quanto sua história, apresente um poema do poeta ou do grupo. Bem, eu cheguei a apresentar alguns aqui, mas vocês, lógico, podem escolher um poeta ou um grupo poético que vocês quiserem. De repente, um grupo que você conhece, que é da sua rua, um poeta que é da sua rua, que é o seu amigo, que é alguém da sua família, que escreve, que posta nas redes sociais e que algumas pessoas conhecem e que você quer apresentar a história desse artista, dessa artista para as pessoas. Então, você vai, num texto, apresentar esse artista, vai contar a sua história, como é que a pessoa começou a escrever poesia, por que se interessou, enfim, o que a pessoa lê, o que ela acha do que é poesia, o que é ser poeta, e apresentar um poema dessa pessoa ou desse grupo, trazer um poema para mostrar o trabalho dela. Como vocês já sabem, eu falei isso das outras vezes, isso é uma proposta que vocês podem enviar para esse e-mail aqui, oficinadepoesia.dio arroba gmail.com vocês podem enviar tanto a atividade como qualquer comentário a respeito desse assunto, a poesia e internet, tá bom? Algo que vocês discordaram, algo que, de repente, vocês pensam diferente, fiquem à vontade para enviar tanto a atividade quanto as suas impressões, tá? Lembrando, não é mais o underline, tá? Agora é o .dio, então o e-mail é oficinadepoesia.dio arroba gmail.com enviem os seus textos e eu vou retornando assim que possível para a gente poder dialogar sobre esse assunto, ok? Espero que vocês tenham gostado também e que a gente possa estar junto para o nosso último encontro, o nosso último assunto da oficina. E, enfim, espero poder receber os seus textos e poder trocar ideia e estar com vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço e se cuidem! e se cuidem! Tchau! 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 Amém.